Um caso que aconteceu aqui na Baixada Maranhense, e sendo mais específico na cidade de Presidente Sarney, que foi o cancelamento do concurso, algo que tomou grande repercussão a nível Baixada Maranhense e a nível Maranhão. E o pior, o prejudicado foram as pessoas que participaram, inclusive, do concurso. Deixa eu receber... qual o teu nome? Ítalo. É o Ítalo. Deixa eu receber o Ítalo e a Luciene, que vai falar com a gente também, por vídeo, falar em relação a esse cancelamento. Ítalo, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo. Conta pra gente em relação a esse caso. Foi dado alguma justificativa pra vocês em relação ao cancelamento? Bem, em relação até agora a gente ainda não tem justificativa. O que aconteceu foi que teve o concurso, o edital foi lançado normalmente, teve a aplicação das provas, correu tudo bem, e aí, depois do resultado das provas objetivas, depois que tiveram o resultado dos aprovados, dos classificados e dos reprovados, foi lançada uma nota da banca realizadora da prova, que iria solicitar o cancelamento de alguns termos do edital, e isso foi depois do resultado, que isso não existe pra lei, porque pra mudar alguma coisa tem que ser antes da realização das provas, e aí, depois que eles lançaram essa nota, teve uma nota de cancelamento das provas. Então, o que a gente tá pedindo aqui? Eu sou Ítalo Masso, sou daqui da cidade de Pinheiro, sou um dos aprovados, sou mais de 800 entre aprovados e classificados, o que a gente tá pedindo é só que dê continuidade no processo do concurso, que ocorra dentro da lei, é só isso que a gente tá pedindo. São mais de 800 pessoas que estão precisando, que fizeram por merecer, não teve nada que levasse de forma legal a ser andulada às provas, por algum motivo aconteceu isso, e aí o que aconteceu é que a gente tá recorrendo, a gente tá pedindo ajuda, e pra que a gente só quer isso, que aconteça, que dê continuidade ao processo do concurso. É, deixa eu falar com a Leiane, a Leiane está com a gente agora, aqui por vídeo. A Leiane que vai falar com a gente, Leiane, boa tarde, seja bem-vinda, a gente tá ao vivo aqui no programa Perico Uma Notícia. Conta pra gente qual o teu sentimento, no caso, se preparou e aconteceu aí esse cancelamento. Do outro lado. Pois é, tá sem áudio, a gente só tá fazendo o concerto aí do áudio da Leiane, daqui a pouco a gente entra com ela ao vivo, falando também direto de São Luís. Então, aconteceu um preparo por parte de vocês, né, Ítalo, um certo preparo, quer dizer, todo esse período e até então qual o sentimento? Sim, sim. Teve essa preparação de nós aqui, tanto de pessoas daqui da cidade de Pinheiro, pessoas de outras cidades também que foram, teve o deslocamento, tem a questão do financeiro, tem a questão do psicológico, pessoas que estão precisando, eu, particularmente, estão precisando muito dessa situação, expondo aqui uma situação pessoal, eu sou casado, tô com a minha esposa, que ela tá gestante, de sete meses, e aí, como muitas pessoas aqui em Pinheiro, ela trabalha num emprego que não é formal, então ela vai precisar se afastar, e até então a gente tava muito feliz, porque já iria ajudar muita gente, né, até ela voltar pro emprego dela. E aí aconteceu essa situação. Mais uma vez, eu falo aqui que a gente só quer que as coisas sejam feitas de acordo com a lei, só isso, não teve justificativa da banca nenhuma, a gente solicitou, eles não falaram, e aí a gente tomou a atitude de ir no Ministério Público, o Ministério Público, ele é o advogado do povo, e a gente tá esperando justamente isso, a gente veio aqui pra expor essa situação, algumas pessoas estão sabendo, mas a gente tá trazendo aqui justamente pra mostrar o que que tá acontecendo, e a gente tá contando com o Ministério Público que possa estar ajudando nós nessa situação. É, Ítalo, em relação a... Vocês tentaram o contato com alguém, algum responsável, de lá, no caso do presidente Sarney, foi falada alguma coisa relacionada a vocês? Bem, presidente Sarney, a gente até então não entrou em contato, porque como é um trâmite de concurso, o que a gente fez, com algumas orientações jurídicas também, que a gente buscasse o Ministério Público, porque o Ministério Público, como eu falei, ele é o advogado do povo, a gente tá esperando o parecer do Ministério Público, pra que depois a gente busque outros recursos também. Então, a gente aguarda, né? Você tem, inclusive, porque em trâmite legal, como você, inclusive, falou, é bem sabedor disso também, que não teria como esse cancelamento. Então, em média, quantas pessoas que participaram ou iriam participar desse seletivo? Pronto. São mais ou menos 900 pessoas, entre aprovados e classificados, que estão dependendo desse resultado. E só pede para as autoridades que tomem as providências, né? Isso. A única coisa que a gente tá buscando é exatamente isso. Só que seja cumprido a lei, que dê continuidade no processo do concurso, que são mais ou menos 900 pessoas que estão esperando por esse resultado. E só isso. Que o Ministério Público possa nos ajudar, possa, de fato, ficar à frente e resolver essa situação. Pois é. Então, a gente vai aguardar qual o parecer, o que as autoridades, por que foi cancelado esse concurso, a gente vai aguardar em relação à fala também do Ministério Público quanto a essa questão, porque são quase 900 pessoas, como bem disse o Ítalo, entre os aprovados e os demais que participaram, que estão aí nessa expectativa, né, Ítalo? Sim, sim. A gente consegue me ouvir bem, a gente consegue também ouvir o áudio dela. Leiane, primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda, a gente tá ao vivo, conta pra gente aí todos os preparos e a situação que se encontra aí em relação a esse concurso que foi cancelado. Boa tarde. Boa tarde, cumprimento você e todos os telespectadores, né, em relação à nossa situação. Vou fazer só um breve resumo de tudo que aconteceu. O edital do concurso foi lançado no dia 8 de novembro. Dado o prazo pra recurso e tudo que a gente já conhece, né, já sabe muito bem. As provas, elas foram aplicadas no dia 3 de dezembro, com o cabalhamento publicado no dia 4. Até aí, tudo bem, a banca cumpriu todos os prazos e tudo certo. Quando chega dia 11, que era pra lançar o resultado pra eliminar, a banca vem e lança a primeira atualização do cronograma. E aí já nos gera incertezas, né? E a partir daí, dia 19, era pra lançar novamente, aí lançam uma nova atualização, já com datas mais próximas de janeiro. E quando chega janeiro, que era pra lançar o resultado dia 9, eles prorrogaram novamente pra lançar o dia 23. Isto é o resultado preliminar. E esse resultado, ele foi divulgado dia 23. Até então, a gente tá tudo certo que o sertão vai seguir. E quando chega dia 8 de fevereiro, que era pra banca divulgar o resultado dos recursos impetrados contra o gabarito, contra o resultado preliminar, perdão, a banca simplesmente não lançou nada lá no site. E nós entramos em contato em relação à ansiedade, porque todo mundo que estudou e tem mais ou menos uma noção de que já estaria aprovado, né? A gente já nos prepararíamos para a próxima etapa. Quando chega no dia 15 de fevereiro, aí o que a banca faz? Na 15 de fevereiro, ela lança essa nota, que eu acredito que já é do conhecimento de todos, inclusive de vocês, sobre o cancelamento das provas já aplicadas. Falando de um recurso que foi impetrado pelo Poder Público, no caso, pela comissão organizadora do concurso, que no caso foi elaborada ou montada pela Prefeitura. e que ela acatou apenas esse recurso. E se nós nos sentíssemos prejudicados, que poderíamos procurar os nossos direitos. Então, assim, não divulgou o resultado dos recursos, não mostrou para a gente esse recurso que foi impetrado pela Prefeitura e nos deixou a ver navios. Então, diante disso, nós procuramos o Ministério Público, através de uma ação coletiva, para que venha apurar esses fatos. E, logo, dois dias depois, aconteceu uma reunião no Ministério Público com representantes da Prefeitura, representantes da comissão organizadora, representantes da banca. E nós, que fomos prejudicados, que somos mais de 900, nem sabíamos. Então, por conta disso, gerou-se uma revolta, uma insegurança, incertezas, e a gente buscou esse recurso. Só que a banca, ela publicou, lá no site dela, também a Prefeitura publicou, uma nota, uma resolução. E essa resolução, eu gostaria, inclusive, de encaminhar para vocês, para que seja de conhecimento de todos, que ela versa explicitamente excluir itens do edital. Está lá, eu vou ler aqui para a gente, excluir do sistema de avaliação das provas objetivas, os percentuais estabelecidos no item 12.2, letra A e B do edital 1,23, 50% de acertos, barra 30 pontos, mínimo, permanecendo inalterado os demais critérios de avaliação. então, diante dessa nota publicada, nós ficamos revoltados, como assim? Se a empresa, se a Prefeitura, se a comissão, teve todo o tempo do mundo para recorrer, deixou as provas acontecerem, vieram fazer uma reunião, segundo está, nessa nota publicada, no site da Prefeitura, no dia 12 do 12, onde deveria ser lançado o resultado final, e lançaram isso agora, né? A gente só pôs esse documento depois, depois do dia 16 de fevereiro. se essa reunião ocorreu no dia 12, pós realização de prova, por que será? Por que que vem excluir o item de edital pós prova realizada? Então, a gente quer essas respostas que até então a gente não teve nenhuma, nem por parte da Prefeitura, nem por parte da banca, nem por parte da comissão. E aí, eu pergunto, será que a comissão não estava ciente desses pontos do edital antes da aplicação de prova? Por que que não recorreu antes? Então, assim, o nosso sentimento agora é de incerteza, porque, quando soubemos de tudo isso, no dia 16 do 2, começamos a nos movimentar para tentar recorrer a essa situação. E aí, procuramos o Ministério Público para que a gente pudesse ser ouvido e dar a nossa versão da história, principalmente, esse sentimento de indignação. Por que que a Prefeitura ou a Comissão Organizadora não impetrou esse recurso em tempo hábil? Do dia 8 de novembro até o dia 3 de dezembro? Por que deixou acontecer as provas? Por que permitiu que fosse divulgado o resultado de gabarito? Então, diante disso, a gente se sente nesse momento lesado e põe em cheque a credibilidade da banca? E toda a sua comissão organizadora. Então, nesse momento, a gente apelou ao Ministério Público, foi agendada uma reunião para o dia 29, me preparei para a reunião, recebi um comunicado 10 minutos antes que a reunião seria cancelada porque a representante da Prefeitura não poderia comparecer por motivos pessoais. Então, assim, a gente está pedindo ao Ministério Público que analise a nossa situação, que olhe para nós que gastamos, eu falo por mim, gastei passagem, hospedagem, tudo para fazer essa prova, acreditando na lisura do certame. e, no entanto, a gente não teve esse retorno. Então, assim, a reunião não aconteceu, não, como é que eu posso te dizer, deixaram uma data específica, ficou aberta e a gente sabe que a gente tem perdido tempo. Então, eu apelo nesse momento ao Ministério Público que nos dê esse retorno. Nós precisamos de um retorno quanto antes, para quê? Para que a gente possa dar andamento nesse certame, porque como a própria banca reforça na reunião que aconteceu no dia 19, que está anexada no processo, que não houve fraude no concurso. E a gente sabe que um dos critérios para que haja cancelamento de certame é fraude e ela afirma categoricamente que não houve fraude. Então, nesse momento, a gente está com o sentimento de indignação, é revolta mesmo e nós queremos que os nossos direitos sejam respeitados. Teve muita gente, se a gente for analisar, pessoas que eram vendedores ambulantes que trabalhavam o dia todo e estudavam à noite, será que essa pessoa não precisa ser ouvida? Ela não precisa ter o seu direito respeitado? Então, é isso que nós queremos. Certo? Pois é. Leiane, a gente vai estar acompanhando esse caso de perto, tentar, inclusive, o contato com as autoridades de presidente Sarney para ver o que realmente aconteceu. A gente vai acompanhar, sim, o Ministério Público nessa ação a qual vocês fizeram em conjunto. Então, diante disso, nós queremos que o Ministério Público a gente, porque ficou muito aberto, a data não ficou estabelecida. Dia 29, o representante da Prefeitura não pôde comparecer. E a nova data? Nós sabemos que para a gente entrar com o mandado de segurança, nós temos 120 dias e nós temos perdido tempo. Então, nós apelamos para os meios de comunicação justamente por isso, porque nós precisamos ser ouvidos, nós precisamos ter os nossos direitos respeitados, nós precisamos que principalmente o edital ele seja respeitado. A gente sabe que não pode haver mudança de critério de avaliação posterior à aplicação de prova. Isso não existe. Então, o Poder Público ele precisa olhar para a gente nesse momento. São mais de 900 pessoas, eu reforço aqui para vocês, são mais de 900 pessoas que passaram, que se sentiram prejudicados e que se houver novamente um certame, certamente, boa parte deles não vão participar. Por quê? Porque pôs em cheque a credibilidade da banca. E principalmente, eu refuto aqui com tudo que a gente tem de provas, é, no dia 1º de fevereiro, um candidato entrou em contato com a banca, falando porque já haviam boados que haveria essa questão da anulação sobre os critérios e a gente entrou em contato com a banca. E aí, banca, vai haver algum, vão rever realmente os critérios e ela pega e afirma categoricamente. Não, todo mundo estava ciente desde o início de que os critérios de avaliação eram, então, modificação. E do nada surge essa nota. Como assim? Então, são perguntas que nós queremos respostas e que até então nós não temos. Pois é, queria agradecer a sua participação e se inscrever